Nossa, como você pegou esse elo tão alto Pô, meu querido, é claro que foi com ela a job do pãozinho Dá uma conferida aqui na tabela de preços Carambola, já vou garantir o meu, yuppie Hehe, meu queridão, faça como nosso amigo também Acesse o TS da descrição ou entre em contato nas minhas redes sociais Salve, Itália, salve, Juan Hello, Fence Adivinha com quem que eu tô dando aqui, Fence Vamos, vamos A gente tem um ponto de pãozinho Smoking grenade Basta A gente tem um ponto de pãozinho Nossa, a gente tem um ponto de pãozinho Fale no ponto de pãozinho Smoking grenade Flávação Snipe-se Slash bomb Slash bomb Slash bomb Clash bomb Flávação 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 Elson, entre frag e cara Eu queria 4 camas, não vai dar não A gente tá falando que te ama aqui Quem? 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 Ah, quem? O que, você está em live? Mano, meu, privado Ela joga esse jogo? Ele joga esse jogo Jogo, Elson Qual aconteceu? Ah, era uma magia, eu acho Boa de novo, mano O cara do bem não dá cara não Põe aqui B e ponte Vai ter ponte aí Tira alguma coisa? Ah, isso do bombe Tá na caixa de bombe Vai dar não Olha o jeito que tu vai Mas... Mãe Mãe Mas... Mãe 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 Se eu falar 9 e 9, eu não falo ainda Eu ganhei aqui B mano Puxando, puxando Faz idealizão? Não sei se vai Muito cego Clash bomb Fire in the hole Smoking grenades Smoking grenades Watch my back Bomb has been cleaned and cleaned Clash bomb Vamos sem drive mesmo Ué cara, 2 vivos mano Que bosta em Caralho, 97 2 vivos Acho que era só 1 E o fundo é Tá louco Achei deles tem Ficou um divino Olho, é gente Teve que Posso em ir If so, vai, Iba-cha Flash bomb Bom, pode ser,via atenção Sexual Tá tendo Você tem o много, se cala Tô pinando tudo, cara Vou pegar a conexão Pinei, meu cara me pina mais Vou configurar o teu PC Você escrevei PC aí, o bot te manda Isso não tá na descrição, eu acho Ai, caralho Foi apertar o teu lado aqui, mano Tinha mais um aqui pro lado Tá rodando Acabou bem Acabou bem Acabou bem, cara, tá rodando Caralho, Xem, eu pomito, cara Na primeira partida do dia, eu pomito o bagulho Eu vou te dar, eu vou te dar, eu vou te dar Ai... FIER IN THE HOLE! Gol! FIER IN THE HOLE! A CIDADE E Vamos lá, vamos lá, vamos lá. É um X-3, Matado. Onde veio da B? Tudo bem, tudo bem. O cara me acerta essa granada aqui dentro, a granada é mó gorda Parei de jogar hoje, zero barraço, ele parou de jogar hoje e voltou hoje Tem um menos pouco lança de salva aqui Não, eu fiz quando o jogo atualizou, tá ligado? Sim, eu fiz quando o jogo atualizou, tá ligado? Não, eu fiz quando o jogo atualizou, tá ligado? Não, eu fiz quando o jogo atualizou, tá ligado? Não, eu fiz quando o jogo atualizou, tá ligado? Não, eu fiz quando o jogo atualizou, tá ligado? A bomba foi plantada em A-Site, o fogo na caixa! Mamãe, como é que esse cara morre toda hora, cara? Não é normal? Tchau E foi ruim isso, Paulo Foi ruim, ruim Calma aí, calma aí Fecha a mira, fecha a mira Eu tô com um de vida, eu tô com um de vida Falta o mouse, só escrever mouse Passo varanda 1 Tô varanda de novo Os caras caem suave Segure essa granada Fire in the hole Caralho, cara Porra de atalha essa A cor vai pro céu Tem meio varanda Tem meio varanda Tem meio varanda Beleza O cara me ouviu, velho Tem vencendo aquela vez Manda de novo lá, Patricia Acho que o jogo vai voltar no hype ou vai falar de algum dia Não vai voltar no hype nenhum, né, cara Fire in the hole Nosso final Retiro bately In somente Etone Isso Sim Converb packaging So whom O O O Vicara ta fazendo sozinha com a C4 lá, cara Can Hum Maravilh Uh Em Na Meio! Seja em caixão Seja em caixão Seja em caixão E aí O que é? É, atrás do trem, muito merda É, fica no bote É, por favor A gente tá desaberto Eu não sei Meu Deus Double kill Smoke and grenade Hello Lago A bomb has been planted at B site Fire in the hole Flash bomb Agua B1 Agua B1 Escada da Agua B Engraçado cara Esse noturno contra Ele não tem freio nenhum contra Vai no meu time pra ver O que ele fica fazendo Moleque azarinho Caraca gente Você tá sem raça de projeto Ele tava lá na Agua B Ué cara Moleque dando tiro no nosso time Você não anda? Tá olhando pra caixa Caraca Esse moleque tava Agua B1 Ele me matou Tirei só 20 dele Tirei 20 só dele Tirei Dá pra fire aí que você mata Viola E a casa Dizendo Ben Cambia Tem замет ей Tchau, tchau.